Desde o anúncio do programa, houve uma procura muito grande dos clientes, diante da real possibilidade de um desconto expressivo. Trouxe uma demanda, acreditamos que 40% maior do que seria no mês, sem o programa do governo. Então, o programa trouxe descontos reais, que possibilitaram o cliente visualizar a possibilidade de compra e, de fato, compraram o carro conosco. Uma procura muito crescente que tem vindo até hoje. Sim, um aumento significativo nas vendas. Os descontos, a faixa do governo, vai de carros até R$ 120 mil. E os descontos vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil. E a gente, além do desconto para o programa do governo, nós decidimos incrementar e colocar um desconto adicional no grupo, em cima do desconto do governo, possibilitando ainda uma maior possibilidade ao cliente de compra de poder, de compra real do veículo. Nossa estimativa hoje, ela está em torno de 40% a 50% do aumento da procura em relação aos números dos meses anteriores. Dona Eliana, a senhora pretende aproveitar os descontos para comprar um carro novo? Sim. Certamente pretendo aproveitar essa oportunidade que o governo está nos dando. A senhora está pesquisando os preços dos veículos em Belém? Sim, já fiz várias pesquisas. Pesquisei em várias concessionárias, né? E agora estou concluindo a compra. O que está achando dos preços? Bem, em relação ao comparativo, né? Com as rendas, vamos, da classe média, né? E os preços no mercado, a gente tem, assim, uma diferença muito grande. De uma maneira geral, os preços estão altos. Só que com essa oportunidade que o governo está dando, isso aí vem facilitar, e muito, né? Porque aí dá uma oportunidade melhor para que haja um ajuste. Música 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 Música